Será que a testa-base é tão importante assim mesmo? Alô, 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 Marombara! Estamos de volta! Pra quem não conhece o Mano Barra, se não desmaluco, usa máscaras, tem esse canal, fome de suplementos e outras paradas. Sejam bem-vindos a esse mundo, Marombara! Já começa como? Fazer diferente hoje. Já começa... Inscrevendo o canal, assinando o sininho, dando aquele like sempre, sempre, sempre pra crescermos juntos. É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre testo-base. Muito questionado por alguns marombas, tanto aqui no YouTube, quanto nas mais diversas redes sociais nossas aí. Marombas questionam, Maromba, todo ciclo, todo protocolo tem que ter uma testo-base? Todo protocolo pede uma testo-base? O que acontece, Maromba, pra quem não tem a mínima ideia do que eu tô falando? Hoje, quando se fala em testo-base, nós temos as principais testosteronas, que é cipionato, propionato e enotato. No caso da farmácia, nós temos aí, né, dos atestos de farmácia, nós temos aí as mais famosas, deposteron, cipionato e durateston, que possui quatro tipos de testosteronas, não necessariamente as principais. Mas tem ali sim aquela fórmula marombástica de 250mg por ml, que eu já falei aqui pra vocês em diversos vídeos. E aí o que acaba acontecendo? Muitos marombas tentam empilhar, né, outros tipos de danones e não tem o mesmo resultado do que uma testo. Quando tem uma testo, é o caso da primobolan, do enotato, da bolderona, do masteron, né, que são danones aí marombásticos que realmente funcionam, mas que alguns marombas só conseguem virar, só conseguem ter ali, né, sentir aí os efeitos quando tem uma testo-base. É o caso também da trimbolona, né, muitos marombas mandam acetato de trimbolona com propionato ou com outro tipo de testo, para só assim sentir os efeitos e até mesmo minimizar os efeitos negativos que nós sabemos aí que a grande maioria tem. E daí surgiu a ideia, né, a dúvida da marombada com relação a isso. Fala, bom, maromba, toda vez que você fala sobre um danone específico, você fala que já utilizou com a, já incluiu o testo-base. O caso, por exemplo, da ox, muitos marombas têm aquela problema, o problema da libido, né, utilizar ciclo só de ox, tem, a libido cai, né, não vou nem falar do deca, né, deca dura sobre a questão de ter a necessidade de ter uma testo ali junto, porque não fiz o vídeo ainda de deca only, né, pra vocês, mas grande parte da marombada tem problema, assim, de queda de libido com a utilização somente de deca e ox. É uma coisa séria. E daí surgiu essa dúvida, marombada. E, pra variar, né, é uma dúvida que já apareceu no grupo, tem muito tempo, muito tempo mesmo, às vezes quando volta essa dúvida, entra alguém novo, acaba perguntando e tudo mais. Marombada, a minha humilde opinião, o que acaba acontecendo? A maioria dos ciclos, né, a maioria dos protocolos desses danones que eu mencionei, pedem sim um atesto-base na prática, tá? Por que isso? Porque, né, a gente sabe que na hora de modular, na hora de manipular o eixo hormonal, né, é bem complicado você fazer isso que não seja com testosterona. Você vai acabar inibindo o seu eixo, diminuindo a produção da sua testo natural e, às vezes, o danone que você está utilizando não vai repor da forma adequada. Aí tem aquelas questões do estradiol disparar, a sua libida lá embaixo e tudo mais que a gente já conversou aqui. Vocês estão carecas de saber, né? Principalmente a questão ligada aí ao DHT. Entendeu a piada? Careca de saber com DHT... Uma piada maromba. Pouca... Só quem é maromba vai entender isso aí, né? Ah, é horrível. A piada é bem ruim. E nem é dessa forma não que as coisas funcionam. Vou contar um segredo pra vocês, que na verdade não é segredo pra ninguém, mas algumas pessoas não sabem. A maioria dos atletas, a maioria dos bodybuilders, a maioria das pessoas que utilizam algum tipo de danone a longo prazo, seja através de uma TRT, seja através de um Blessing Cruze, por exemplo, né, seja através aí de uma low dose, como eu já falei aqui pra vocês, geralmente escolhe testo base, algum tipo de testosterona apenas. No caso dos atletas, vocês acham que eles utilizam aquelas grandes quantidades, né, do Blast, que aparece de vez em quando em alguns vídeos, pra um período muito longo? Não! Não é assim que funciona. Eles fazem sim o Blessing Cruze, mas geralmente o Cruze deles é uma quantidade muito baixa de testos, só pra manter os ganhos, só pra manter o shape ali, né, e o resto acerta no treino e na dieta. Eu vi uma entrevista um tempo atrás do Dorian Yates, ele falando justamente isso, que ele utilizava, utilizava de forma cavalar, né, isso não é segredo pra ninguém, mas grande parte da preparação dele, em grande parte dos campeonatos que ele se preparava, principalmente nas finalizações, ele utilizava pequenas doses de somente testo, tá? Isso acaba, vamos dizer assim, mudando aquela ideia de que, né, vamos dizer assim, os leigos têm de que um atleta utiliza doses cavalares pra chegar aonde eles estão. É aquela coisa, Marombada, genética conta muito. A gente sabe aqui, né, o pessoal que é mais experiente, o pessoal que já estudou pelo menos um pouco sobre os Danones, um pouco sobre essa vida aí, né, de atleta principalmente, sabe que Danone não é tudo. Você pode aplicar aí um protocolo pesado, você vai ter muito mais colateral do que benefício. Principalmente se você não tiver anos de treino, né, sua carcaça não estiver ali preparada, e até mesmo se essa dieta não estiver dentro do esperado, você vai ter problemas. É, vamos jogar real, Marombada, você sabe como é que funciona, aqui é olho no olho, teste a teste. Então, resumindo, a minha humilde opinião com relação a tudo isso. Testo base é o segredo de qualquer protocolo, tá? Minha humilde opinião. É óbvio que, utilizando ali no caso das meninas, no caso das marombas, né, tem que ter cuidado com relação à utilização de testo. Às vezes eu falo isso aqui e o pessoal generaliza, não é assim que funciona. É óbvio que ciclos de Boldenona, Masteron, Primobolan, né, Ox, por exemplo, para as meninas, tem a predileção por esses ciclos, porque viriliza menos, né, tem uma chance de virilizar menos, tem um resultado muito bom e para elas, né, acabam fugindo daqueles colaterais, pelos, voz, né, clitóris e tudo mais que a gente sabe, que eu já cansei de falar aqui para vocês. Ah, mas dependendo do atleta, dependendo do perfil da maromba, ela coloca assim ali uma testa, porque quer uma coisa mais parruda, né, quer uma coisa mais definida, aí a pegada já é outra, beleza? Estou até devendo um vídeo para vocês sobre isso. Beleza, probado? Mas isso aí, testo base é o segredo, na minha humilde opinião. Mas eu quero saber a opinião de vocês, realmente é assim que funciona? Testo é o segredo ou não? Dá para fazer um ciclo, dá para fazer um protocolo tranquilamente, sem testo, sem problema nenhum. A low dose de uma prima, de uma boldenona, de uma... Sem ter problemas com os colaterais, ou queda de libido, ou até mesmo no caso da OX, né, no caso da Diana, no caso de um hemogenin, sem utilizar testo base junto. Vocês acham que é possível ou não? Eu estou falando besteira. Postem aqui embaixo nos comentários, vocês sabem como é que funciona aqui no canal. Aqui, vocês perguntam, eu respondo. Às vezes eu pergunto, vocês respondem. E aí, nós vamos tendo aí, vamos criando temas para os próximos vídeos. Obrigado pela atenção de vocês até aqui. Vamos beber água. Bebam sempre água. E mais uma vez, a regra é clara. Se eu babei, é porque a água está boa. Ha, 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 ha.